Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Diga! Fala galera, aqui é Eduardo Guerra no canal 3Dus e eu vou fazer aqui uma jogatina solo, vou tentar um tipo diferente de vídeo aí do que eu tô acostumado, aqueles de 5 minutos, e vou mostrar pra vocês esse jogo aqui hoje, o nome dele é Factory Funner, vamos ver se dá certo esse tipo de vídeo, comentem aí se você curtiu aí a jogatina solo, caso você tenha curtido, dá o seu like, se inscreve no canal e a gente vai ter mais desses aqui, tá? Então vamos lá, o Factory Funner é um jogo que eu postei umas fotos aí, a galera curtiu bastante, né? É um jogo que você tenta montar uma fábrica aqui, tá? Então a gente vai revelar aqui, né? Todo turno aqui umas maquininhas dessas, né? A gente tem que ligar essas máquinas aqui nas fontes de energia e aí uma coisa legal e que te dá ponto, né? É você, por exemplo, conseguir conectar, por exemplo, uma saída, que é essa que tem um número, com a entrada, que é essa que tem a bolinha, né? Então, por exemplo, neste caso aqui, ó, é uma saída de 1 e uma entrada de 1, né? No caso, por exemplo, aqui, ó, quanto maior, mais ponto eu faço. No final do jogo eu pontuo 3 vezes o que eu consegui fazer aqui. Mas eu não posso, por exemplo, pegar uma entrada de um valor, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma saída azul de 1 e tento ligar aqui numa de 2, aí não pode, tá? Então, quando eu coloco a máquina, eu vou marcar aqui a minha pontuação, né? Esse numerozinho que tem aqui na máquina, né? E no final do jogo eu monto a pontuação. A questão é o seguinte, eu posso até tirar coisas menos as máquinas, tá? E, é, é, mas cada coisa que eu colocar, né, seja uma conexão, seja a fonte de energia, né? Seja o coletor, né? Tem o coletor aqui, ó, só tenho 3 pra usar. Então, por exemplo, se eu botar uma máquina aqui, ó, eu tenho que colocar o coletor, né? Eu não posso deixar a saída vazia, né? E tem aqui as máquinas que tem a saída preta, né? Que é um, como se fosse um produto final. Esse aqui não se conecta em máquina nenhuma, eu tenho que ligar no coletor aqui preto. Esse daqui eu posso colocar quantos eu quiser, né? Então, vamos lá. Como é que é o jogo aqui? A ideia é tentar maximizar a minha pontuação, né? No jogo solo, eu jogo da seguinte forma, né? Eu pego duas pilhas de oito fábricas, e aí são oito rodadas do jogo. Eu revelo as duas e escolho uma delas, né? Se eu quiser, eu posso não escolher nenhuma, tá? Eu posso passar, por exemplo, a rodada sem colocar fábrica nenhuma, tá? E outra coisa, eu não posso fazer loops, né? Eu não posso ligar, por exemplo, a saída de uma fábrica nela mesma. Tem que ir numa direção só. Bom, é basicamente isso, eu vou jogar aqui, acho que vocês vão entender, tá? E eu tenho que usar esse espaço aqui, tem essa questão espacial também, que é bem relevante no jogo. Então, eu vou começar, eu vou revelar essas duas fábricas aqui, ó. Tá? Então, tem aqui uma fábrica que tem duas entradas e duas saídas, e tem essa daqui que tem uma entrada e uma saída. Eu vou começar com essa daqui, vou começar de leve, né? Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Tá certo? Essa daqui eu vou descartar, eu vou fazer um descartezinho ali em cima, né? Eu vou colocar aqui a minha fonte amarela para alimentar aqui essa máquina, e vou colocar um coletor para coletar a saída de três, né? Eu gastei dois de dinheiro, colocando a máquina, eu ganhei dois. Então, eu não modifiquei aqui a minha pontuação. Certo? Vamos para a segunda rodada. Bom, eu tenho aqui uma máquina que tem uma entrada azul e uma saída vermelha, e uma que tem uma entrada verde e uma amarela, e uma saída azul. Ela vale oito. Eu acho que eu vou pegar essa, ó, para começar já a ligar ali. Certo? Vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho que pensar direitinho como que eu vou fazer isso aqui, né? Ó, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou colocar esta máquina aqui, certo? Vou pegar uma conexão para colocar aqui. Então, liguei ali a fonte amarela. Vou tirar este coletor aqui, já vou deixar ele aqui, ó, já vou ligar ele aqui no azul, certo? E eu quero tentar ligar este verde ali. Então, vou pegar este conectorzinho aqui, certo? Eu posso passar por cima sem problema nenhum, né? Desde que eu não pegue a mesma entrada, né? Então, eu vou colocar ali, ó. Tá certo? E vou ligar isso daqui. Lembrando que cada peça que eu colocar, eu gasto um, né? Então, eu gastei um, dois, três, quatro, cinco, né? Ganhei oito, certo? Então, eu, na verdade, ganho só três. Então, eu venho aqui para o quatro. E aí, ó, eu coloco aqui uma pecinha aqui transparente, né? Nas entradas que são alimentadas por outras máquinas, que foi este umzinho aqui, ó. No caso aqui, não tem problema. Aqui sai três e ali alimentar um, né? Eu consigo até, de repente, fazer alguma outra coisa ali. É pegar mais dois aqui para levar para um outro lugar, né? E a gente tem aqui, por exemplo, algumas peças que você consegue dividir. Né? Bom, então vamos lá. Minha pontuação aqui não está muito boa, não. Mas aqui, ó, nessa conexão aqui, eu já vai me dar três pontos no final da partida. Vamos ver. Ó, próxima máquina. Eu tenho aqui, ó, uma entrada de um. Aqui, ó, eu tenho entrada vermelha e azul. E tem essa saída verde aqui. Opa! Hum! O que que eu vou fazer? Deixa eu deixar as duas máquinas aqui para eu poder arrumar bonitinho aqui que caiu em cima. Eu gosto de botar os meus caninhos todos direitinho. Eu acho que eu vou pegar essa daqui, ó. É, acho que eu vou colocar ela aqui. E vou pegar um divisor ali, ó. Então, ó, vou colocar aqui, né? Vou tirar essa máquina aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um coletor aqui, ó. Então, ó, eu tenho... Para mim é interessante ter máquina que tem entrada azul, porque eu já tenho duas saídas azuis ali. E essa daqui, ó, eu tiro. Quando eu tiro, não me custa nada. Mas eu colocar outra, substituir aí essa custa, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Então, eu estou dividindo ali o três, né? Está indo um para um lado, um para o outro. Ainda tem até mais um que está para sair dali, né? Então, aqui, ó, eu coloquei uma máquina de valor quatro, né? Que me dá quatro pontos. Eu gastei dois. Então, eu ganho dois. Não está muito bom, não. Vamos lá. Vamos ver aqui as próximas, né? Tem aqui, ó, uma entrada amarela e azul. Uma saída vermelha de um. E uma também amarela e azul. Uma saída verde de um. Hum, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo puxar esse amarelo aqui. Está meio difícil, hein? Vou ter que ir longe aqui. Aqui é a mesma coisa. Essa daqui está valendo mais, hein? Deixa eu ver. De repente, eu consigo ligar o azul aqui, né? Esse amarelo aqui está ruim, hein? Deixa eu ver. Olha, ali é de duas. Ah, aqui, ó. Ah, eu consigo botar aqui, ó. Então, essa aqui vai embora, né? Vou tirar esse coletor, né? Vou deixar o coletor, na verdade, com o verde aqui. Certo? Então, ó. Gastei um. E vou fazer um caminho aqui, ó. Para conectar este... Esta máquina ali, ó. Então, puxo para cá. Isso aqui para cá. Eu adoro estes tubos aqui, gente. Eu tenho que admitir que este jogo aqui, você ir conectando as coisas assim, ó. É muito legal. É... Então, vamos lá, ó. E aí, com isso daí, eu liguei o azul, a saída, na entrada de outro ali, né? Então, aqui, ó. Aqui eu tinha esquecido de colocar, né? E aqui, eu consegui conectar ali o azul. Certo? Lembrando, ó, que você só tem uma fonte de cada cor. Por enquanto, eu só usei a amarela. Então, tá bom. Né? Então, ó. A máquina me dá nove. E eu gastei um, dois, três, quatro. Então, eu ganho cinco. Então, estou no seis. Vou para o onze. Vamos lá. Eu já coloquei quatro máquinas. Tem mais quatro para o final do jogo. Vamos lá, ó. Uma máquina aqui. Azul e verde. Hum... E esta daqui, vermelha e amarela. Olha, eu poderia tentar ligar o amarelo ali, né? Para tirar isso aqui, ó. Pode ser interessante para mim fazer isso. Uhum. Deixa eu ver aqui assim, talvez. É, né? Ó, pode ser. Mas esta aqui só ganha três, né? Ó, esta aqui eu conseguiria ligar aqui, ó. E botaria o... Pois ele ganha dez. Aqui, ó. Se eu ligar o amarelo... Aqui eu poderia ligar uma saída vermelha depois. Então, não sei. Estou na dúvida. Acho que eu vou botar este aqui, ó. Eu gosto das coisas... Esse aqui é o preto. Está vendo? Ele dá muito ponto, mas eu não consigo ligar em nada depois. Né? Então, eu vou fazer isso, ó. Vou colocar esta daqui. Aí, ó. Vou tirar esta conexão. Certo? E aí, vou ligar aqui uma reta. Certo? E vou ligar aqui a fonte vermelha. Então, ó. Esta máquina... Aí, ó. Eu também vou colocar aqui, ó. O meu... Negocinho aqui. Que este daqui agora está ligado em uma máquina. Certo? Então, eu tenho aqui. Né? É... Eu troquei... Botei duas peças novas. Né? Eu ganharia três. Eu ando um. Esses pontinhos aqui, ó. Das máquinas ligadas na outra. Só valem para o final do jogo. Tá? É o que eu gosto de fazer é ligar a máquina na outra. Tem outras formas também, né? Você pode, por exemplo, investir em máquinas que valem mais. Dez. Dez. Está vendo? E, de repente, não ligar elas tanto. É uma outra estratégia. Vamos ver, ó. Mais duas aqui, ó. Eu tenho uma máquina aqui que sai de cores diferentes. Ó. Eu tenho... Deixa eu ver aqui, ó. Amarela e verde. Sai vermelho. Vermelho. Hum. E essa aqui também é amarela e verde. Sai um três. Vermelho ou azul. O azul eu já estou saindo ali, né? Acho que eu vou... Acho que eu vou dessa daqui, ó. Acho que eu vou colocar ela aqui assim, ó. Ela vale oito. Né? Para dar um espacinho aqui para o amarelo, né? Então, vamos lá. Às vezes, é bom você dar uma separada para não deixar tudo muito junto, né? Então, ó. Liguei ali. Certo? Vou colocar o verde aqui, ó. Direto aqui. Certo? E vou colocar o coletor ali, ó. Ó. Note que acabaram os coletores, ó. Eu já estou coletando verde, azul e vermelho. Certo? Então, tem que dar um jeito nisso daí, ó. Coloquei três. A máquina vale oito. Eu ganho cinco. Vou aqui para dezessete. Faltam duas máquinas para o final da partida. Vamos ver. Eita! Olha aqui, ó. Uma máquina que pega amarelo, verde e azul. Vai ser difícil ligar isso tudo, hein? Por outro lado, esse... Esse vermelho e amarelo aqui... Talvez eu consiga... Mas eu não tenho mais coletor, né? Eu tenho que ligar essas coisas em alguma coisa, né? Esse aqui ainda é o preto. De repente, eu consigo fazer algum malabarismo. Meu azul ainda está ali, né? Se eu ligar aqui, ó. Vamos ver, ó. Não tem nenhuma saída amarela, né? Eita! Está difícil, hein? Esses dois aqui estão bem difíceis. Olha! Aqui quase, hein? Ó, daqui... Ó, tem um negócio que dá para eu usar aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Eu posso ligar isso aqui, aqui. Ó, vou jogar isso aqui fora. Né? Eu posso pegar essa extensão aqui, ó. Certo? Eu consigo botar uma extensão aqui. No tabuleiro, ó. Eu acho que é isso. Ela me dá menos três pontos. Depois do final do jogo. Se eu usar isso aqui. Vou querer usar isso? Acho que não, hein? Seria alguma coisa assim, ó. Não, não vou usar isso, não. É... Deixa eu ver aqui. Assim, eu consigo. Acho que eu consigo, ó. Eu consigo puxar o vermelho para cá e o amarelo aqui. Vai ser isso mesmo, ó. Vou deixar essa máquina aqui, ó. Só falta uma lá, né? Então, vamos ver. Ixi, mas eu não tenho mais coletor. Não posso. Não posso. Só se eu ligar aquele vermelho lá. Mas aí o amarelo talvez não tenha caminho, né? Vamos ver. Eita, vai sair caro isso aqui, hein? Tem que ligar aqui. Ixi, longe. Eu não vou botar nenhuma das duas máquinas. Acho que vai sair mais caro do que o que eu vou ganhar. Então, deixa para lá. Vamos para as últimas máquinas. É comum não colocar todas, tá? Bom, eu tenho uma aqui que vale 13, vale bastante. E pega um de cada aqui, ó. Mas também eu preciso de um coletor. Eu precisaria ligar aquele vermelho lá. É. Está difícil. Esse aqui, ó, vale 9. Ele pega um verde e um azul. Aqui, ó. Eu consigo ligar aqui, ó. Vai ser essa daqui, ó. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui uma saída 3 verde. Mas eu só estou ligando 2. Então, eu consigo ligar mais esse 1 aqui. Então, eu consigo tirar esse coletor. Colocar essa máquina aqui. Certo? Ali, ó. Está saindo 3. Está entrando 1. Não tem problema. Certo? Vamos usar aqui as super conexões malucas aqui. Vamos ver qual que vai encaixar ali, né? Eu acho que é essa daqui, ó. Essa daqui, por acaso, eu nunca utilizei. Ó. Então, eu estou colocando aquela ali. Né? Vou precisar 2 aqui, ó. 1 aqui. E 1 aqui. Então, ó. Está saindo 3 ali. E ele está alimentando 3. Então, tudo bem. Certo? Ó. Com isso daí, ó. Eu precisei mexer aqui em 1, 2, 3, 4. Ganhei 9. Então, mais 5. Com 17, 22. Aí. Então, aqui finalizou o jogo. Eu tenho que ver agora qual que é a minha pontuação. Né? Então, eu vou agora ver quantas bolinhas dessa e eu multiplico por 3. Né? Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3, 24. 22 mais 24 vai dar aqui 46 pontos. Não é uma pontuação ruim. Certo? Então, pessoal. Esse daqui foi o Factory Funner. Certo? Gameplay solo. Para jogar com mais de uma pessoa, tem um draft de... É... É... Pô, cada um vai ficar com essa pilha de 8. Todo mundo vira e aí quem pegar primeiro, pegou. Lembrando que quem pegar a primeira fábrica ganha mais... É... Ganha um menos um, né? Aqui. E o último a pegar ganha esse mais um. Né? Então, é isso. Espero que vocês gostem desse formato do vídeo. Comentem, dêem o like. E... Caso vocês gostem, eu posso fazer outros vídeos nesse formato. Certo, galera? É isso daí. Até o próximo vídeo. Um abração. Tchau. Tchau.